Oi pessoal, eu vou ensinar aqui pra vocês como você pode estar mudando o idioma dos aplicativos pessoal Bom, eu vou fazer a alteração aqui, por exemplo, aqui no meu aplicativo da minha Play Store Eu vou estar mudando o idioma dele, que ele está aqui, no idioma português Brasil E eu vou estar alterando junto com vocês aqui, ensinando como fazer isso pessoal Bom, eu vou estar utilizando aqui um S23 FE da Samsung, esse celular aqui pra exemplo aqui no vídeo E bom pessoal, você vai ter que vir aqui ó, nas suas configurações Vou procurar por gerenciamento geral, ele está aqui embaixo ó, gerenciamento geral Você vai dar um toque, você vai vir em idiomas do aplicativo Vai selecionar o aplicativo que você deseja, alterar o idioma Bom pessoal, aqui não é permitido eu alterar o da minha Play Store Então eu vou estar alterando aqui, como por exemplo aqui Deixa eu ver aqui os aplicativos pessoal Vou estar alterando o meu Google Chrome aqui, ou Google normal Vou mostrar pra vocês que está em português Aqui ó, Brasil Eu vou alterar aqui do meu Google pessoal Vou dar um toque no Google Vou escolher algum idioma aqui que eu desejo Vou colocar espanhol Já troquei aqui ó, espanhol, espanha Caso eu venha novamente no meu Google Já está em espanhol pessoal Como vocês podem ver ó, tudo em espanhol Caso eu queira retornar para o padrão Venho aqui novamente, Google Coloco português Brasil ou padrão de sistema pessoal Já vai fazer a alteração aqui Rapidamente Bom, o vídeo é basicamente esse Espero que vocês tenham entendido Não tenho ficar nenhum tipo de dúvidas E até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau